A inovação da gestão de telecomunicações através de conhecimento de mercado, ou seja, você entender como é que está o mercado dos serviços, seja um prestador de banda larga, ou seja, você tem lá um serviço de internet, ou telefoninha fixa, ou telefone móvel, ou VoIP, ou satélite, qualquer um que seja. Como é que está o mercado? Como é que você entende de estar dessas tecnologias, seja de dados internet, ou de voz, seja fixa, ou móvel, ou atrevia VoIP? Como é que está esse teu conhecimento? Como é que você consegue inovar através desse conhecimento? Isso é um ponto que você tem que raciocinar. E a primeira pergunta que vem é, você sabe quem são os seus possíveis parceiros? Me respondi, você tem essa noção? Porque isso é fundamental. Parceiro, pelo menos eu sempre considero um prestador de serviços como parceiro, tá? Por isso que eu falo dessa forma. Porque, na verdade, ele está me ajudando a fazer o meu trabalho. Estou contratando ele para fazer esse fluxo. Nesse contexto, exemplo, você tem lá, na tua empresa, se ela está funcionando, tem algum serviço de banda larga, tem algum serviço de internet. Se vocês têm voz, tem algum serviço, ou telefoninha fixa, ou telefone móvel. Ponto. No mínimo, isso você vai ter. Existem empresas que só têm telefone celular? Sim. Existem. Existem organizações que só têm telefone fixo? Também. Mas, no dia de hoje, no mínimo, uma estrutura de empresa, no mínimo, que eu vejo, na maioria dos casos, se não for uma empresa muito enxuta, ela tem banda larga, telefoninha fixa, telefoninha móvel. No mínimo, isso. E aí você tem que pensar, tá, e o que é que existe no mercado? Exemplo, eu já dei aula aqui sobre alguns operadores de MVNO, alguns operadores de telefoninha móvel. Telefoninha fixa também. Você conhece essas empresas? Sabe como é que elas são? Ou, quais são as ofertas que ela tem? Você tem essa noção? Quem são? Qual é o profissional? Se eu quiser falar com a empresa tal, como é que eu falo com quem? Existe, lógico, algumas empresas que você não vai ter o contato direto de um profissional. Mas, você tem que ter uma noção de mercado. Vai buscar lá no LinkedIn, se for necessário, quem que você conhece. Agora, se você também não está no LinkedIn, vai ser mais difícil você encontrar um profissional daquela empresa, daquela organização. E, lógico, a empresa sempre vai facilitar, tá? Se você não conhece ninguém, não é nada de outro mundo. Você tem um 0800, você tem um telefone de contato para as vendas e faz o fluxo de identificação. Mas, o ideal é você ter essa noção de quem são os parceiros. Algo que eu já tive dificuldade são empresas, vamos dizer, mais no interior, fora das regiões metropolitanas. É mais difícil você encontrar quais são os parceiros possíveis para aquele relacionamento ali de negócio. Mas, não sendo isso, você tem uma facilidade maior que deve conhecer isso. E, no meu ponto de vista, é uma inovação que você pode trazer. Ter noção de quem são esses parceiros e ter noção comercial do que eles oferecem. Então, de quanto tempo você pede uma proposta? Eu já tive propostas da operadora A, B, C, D, E, em um fluxo de um contrato. No ano que vem que eu for fazer essa análise de novo, eu vou lá e vejo. Qual foi o valor que eles negociaram comigo? Ficou mais caro? Ficou mais barato? E eu já tive situações que o valor mais que dobrou. Assim como já tive situações que o valor aumentou um pouco. E em situações que manteve-se, além de outras que dão uma diminuída. Então, existem todos os possíveis cenários. Mas, como é que a gente vai conseguir medir? Como é que você vai conseguir fazer isso se você não tem base de informação? A ideia aqui é inovar nesse fluxo de conhecimento do mercado fazendo, por exemplo, isso. Quem são os players pede propostas de forma periódica para você entender quais são os valores e composições. Agora, pedir propostas sabendo o que você deve pedir. Sabendo e tendo noção do seu retrato, do seu autorretrato. Que são as composições que a gente enxerga de consumo dos serviços. Aí sim. Mas se você pedir propostas por pedir propostas, você não vai ter, vamos dizer assim, uma base tão interessante de orçamento para ter ideia se realmente está mais barato ou não. Você não sabe o que é retrato ou autorretrato, me manda que eu mando o vídeo que tem explicando sobre isso. Daqui é da metodologia, reduz a custo todo mês. Tá bom?